Olha! Calma! Já era! O bagulho foi o bagulho que eu ia subir Eu não gosto do tempo que ele fica parado lá em cima Eu tenho medo de altura Fica parado lá em cima Parece um minuto Olha a inspeção dessa garota Já era! Olha como que ela chega, é a melhor Olha como que ela confere e está tudo ok Eu quero ficar ruim Olha como que ela fala Eu vou ficar ruim Eu vou ficar ruim Como eu acho que ela vai vir Você vai ficar ruim Então é um para-seja Eu não gosto de passar Olha como que eu fio Essa garota é que eu fio Um prazer Meu Deus, eu acho que ela perdeu alguma coisa aí em cima Olha o desespero do pessoal saindo É bastante Imagina você ainda se brincando pelado Nossa, ontem eu achei um negócio muito legal Eu achei um... uma peça do super erótico Olha o bacana em você Bom menino, bom menino Vocês estão ficando amarelos antes do tempo Todo mundo emocionado Com certeza Olha só São 11 novem blonde Eu amo a minha vida Quero eu, eu amo a minha vida Eu amo a minha vida Eu amo a minha vida Nossa, eu peguei essa do Sara Eu peguei essa Tá registrado, tá registrado Isso é cléris Abaixa o colete, tira sua trava, juidade, no desenhão Não é a blabby, isso é a blabby Isso é eu, hein? Você quer descer, mano? Uuuuuh, bem, você tá com o black? Muito mais o black Tá aqui Não sei 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 Com o fogo do ônibus Cadê? E aí, galerinha, beleza? Qual que é a pedida agora da música? Não tem pedida hoje? Rihanna agora, hein? Cantar direitinho Eu tô com medo do caralho Imagina, cara Mas o melhor é o medo, você é ótimo isso aí Melhor é o medo Já era Já era Já era Até a hora que eu ia dar o botulano, não sabe o que falar O que eu tava falando mesmo? É É Tchau Tudo bem, tudo bem? Não tem rolo de fazer mesmo aqui. Ainda não, se eu vou fazer. Não, não.